Espera só um minutinho! Ei, Sr. Piccolo! Por acaso tá achando que eu vou perder essa luta? Eu não gostaria de pensar nisso, mas a diferença de poderes não tem comparação. Pera aí! O que foi? Me solta! Ei, você vai rasgar minha capa, garoto! É a única que eu tenho! Me solte! Olha, Sr. Piccolo, está tudo sob o meu controle! Eu sei o que eu tô fazendo nessa luta! Está sob seu controle? Sim, mas é claro! Eu tenho um plano maravilhoso, não se preocupe! Eu mesmo vou ler minha estratégia pra ir em frente! Eu entendo, mas que tipo de estratégia você tem em mente? É essa! No começo vou deixar ele me dar uma boa surra! E no último minuto vou fazer uma grande surpresa! Sabe aquelas lutas que ficam emocionantes até o fim? Eu gostaria muito que dissessem que tive uma luta surpreendente! Deixe de besteiras! Lute com todos os seus poderes desde o início! Droga! A gente vê que não entende nada de táticas de triunfo nas lutas! Não vai ganhar nada bancando o falastrão! Já acabou o tempo de espera! Perfeito! Vamos começar com o segundo round! Você não entendeu! Está confiante demais! Ataque dos meus loucos! Ataque fora de futebol! Então estava tudo sob controle? É assim que pretende vencê-lo? Já estou cansado! Você é um fracote! Eu não estou me divertindo! Vou te matar! O que foi que disse? Você fala demais! Não sabe como sou terrível quando luto com os meus inimigos! Se arrependa! Porque dessa vez você me irritou e estou falando sério! É isso aí! Super Saiyajin! Super Saiyajin! Super Saiyajin! Super Saiyajin! Obrigado.